Vacina não é só pegar o antígeno e jogar na pessoa. Você tem isso. Então, essa eu acho que é a pergunta top 5 de hoje. Por que eu não consigo, com essa biologia molecular fantástica, a gente já sabendo de todos os spikes e como é que é aquele coisa lá que entra no hormônio masculino lá, que é uma... Tem MPRSS2. Tem MPRSS2, que só o Omar decora isso sem cola. E a questão é... A gente já sabe o vírus todo, a gente já dissecou, a gente deixou esse vírus nu. Por que já não está pronta essa vacina? Por que esse troço demora tanto, Omar? Então, olha só, gente. No top 5 de hoje, por que demora tanto? Por que tem 40 tipos diferentes? Não é pegar o vírus, pegar e injetar no braço de uma pessoa? Não, Fábio, não. Isso o Gêner fez. O Gêner fez em 1750. Funcionou no caso dele. Tem quase 300 anos. O que você usa na medicina moderna que tem 280, 300 anos de história? Praticamente nada, né? Então, o que acontece? O vírus da varíola, da varicela, desculpa, da varíola, ele é um vírus enorme. Ele é um vírus complexo. Ele é um vírus... Para os vírus, ele é como se fosse um Ferrari, né? Enquanto o vírus da Covid, o HIV, o vírus da dengue, é como se fosse um fusquinha meia-meia rateando. Mas isso é uma vantagem, na verdade, para esses vírus, porque eles estão tão detonados que eles mutam numa taxa muito acelerada. Então, a questão da vacina, Fábio, é assim. Não é desenvolver a vacina, não é ir para o laboratório, pegar a vacina e fazer as bactérias produzirem a tua vacina. A questão da vacina, gente, é... Olha só, essa é a palavra-chave. É a concepção da vacina. Vou falar de novo. É a concepção da vacina. Então, olha só, vou tentar explicar isso melhor. Em cima do vírus, existem várias proteínas. Dentro do vírus, existem várias proteínas. Qual dessas proteínas a gente vai escolher para gerar a vacina, para fazer a imunidade? Essa é a decisão número um. Decisão número dois. A gente vai precisar que essa vacina seja eficaz dentro de um mamífero, que somos nós. Então, junto dessa vacina, tem que ir algum fragmento, algum gene, algum pedacinho de DNA de um vírus que ajude a nossa vacina a proliferar dentro de células musculares, em princípio muscular, você vai dar injeção no músculo, de mamíferos. Então, você tem que escolher de onde vai vir. E aí, normalmente, se faz com citomegalovírus, CMV, porque ele infecta todas as células de seres humanos, de mamíferos. Só que nós não somos simplesmente mamíferos, nós somos primatas. Então, para isso, a gente tem que forçar a imunidade do primata, que é diferente, por exemplo, de um, sei lá, de um castor, né? Então, a gente tem que, de alguma maneira, fazer... De onde que veio o castor? Castor? Não, o castor é um mamífero também. Não, eu sei, mas por que você usou o exemplo de um castor? Ah, porque eu achei que ele era bem diferente da gente, só por causa disso. Não tem uma razão especial. Bom, aí você vai atrás de algum promotor nessa vacina, o nome é esse promotor, que faça com que essa vacina funcione bem em células de primatas. E aí você vai atrás, por exemplo, de fragmentos de vírus de chimpanzé, vírus símios. Música 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 Música